E aí, pegou, Paulo? Pegou! Aí, pessoal, eu tô chegando agora, eu, cheguei eu, meu irmão Assis aqui, que é que nem o irmão meu, nós fomos criados juntos, depois cada um casou, foi embora, foi embora para Valens, faz 30 anos ou mais que nós pescamos uma vez assim, parece que tem o prazer de conhecer o Rodrigo, o filho dele aqui, quando ele foi embora da Prata, onde eu moro, para Valens, ele tinha acabado de casar e foi embora, hoje tem um filho, já homem, já até casado, já é avô, e veio, tem o prazer de vir pescar comigo aqui. E o Fominho aqui, já posou aqui, já pegando peixe, olha lá, olha lá, já deixou a vara armada, pegou um corimbo aí já, galera, era, né, ó, fez ser fiotinho, mas veio um pouquinho, mas já é um corimbinho já, né, bonitinho já. Aí, olha onde ia tirar, tem outra vara enroscada aqui, deve ser algum corimbo que puxou, se não tiver enroscada. Bom dia. Foi bonzinho, hein, véi, tá vendo? Foi bonito, hein? Chuta aí pra cá, pô. Segura o bicho. É, vamos, já sabe aí o dia né segura aí que nós vamos comer ele, segura aí que nós vamos fazer ele assado vê a outra lá, faça com vocês esse grolo, vê essa aqui estérvola aqui, essa vara aqui tá tolada com a ponta arcada vê se tá aí ó, se levou lá, porque lá tem uma pauleira, se levou lá, é a piapara aqui ó tá lá, levou na pauleira mesmo, vamos ver se sai, é lascada né saiu, mas tá com o peixe? aí ó, tem mais um pego então a varinha, espera que ele aguenta, tem que pegar lá na peru samburato, vamos ver que o Paulo pegou, deve ser outro coelho esse parece que é o maior hein, não dá para filmar aqui ó, filmar o Paulo trabalhando ali porque a linha não consegue não consegue parecer, esse ponto é bom de pesca ó, pontinho é um garbão eu já dei a dica pessoal já, sempre nas curvas de rio pescar, aí você consegue manter as linhas no meio do rio né legal né muito bom, e outra, olha o silêncio isso aqui, aqui é o paraíso cara, aqui é um lugar preservado né é um lugar preservado né, aqui é muito bom demais se você vai no ultralight né, no pai for, olha a briga de gato o irmão gostou da briga Paulo esse é maiorzinho que aquele lá, aquele lá é maior é maior olha lá Paulão, domina o bicho aí ele é tão cansadinho, gostoso é que você bate ele assim, aí dá ação aí dá a briga aí peço com o ultralight eu não, o Paulo apelou, ele adora fisgando as piapara aí, eu começo a estourar as ultralight esse dia é depois de naima, aí eu só pescando com o ultralight é é tá vivo tá, amanhecer eu pego os dois, deixou de noite armado e pegou e pega peixe tanto de dia como de noite aqui é, esse rio é espetacular, tá chegando o frio agora não gastando, pega mais a noite agora essa época é, porque a água tá mais quente né é, a noite cai muita temperatura, a água já fica mais quente vamos bater em mim igual a quem bater, não sei o que tá bate nele, bate nele aí, dá no saco tá, dá na mão é maiorzinho bonito, bonito, bonito esse aqui já ficou, quieto aqui olha, você tem maior orgs aqui ó é e o arte ainda tá na vermelha tá na vermelha? aí pessoal, essa vez é, eu mandei pra vermelha aqui você tem que ir misturando né aí que beleza ó parabéns hein vamos pescar vamos pescar aqui né vamos pescar tira foto tira foto aí galera, seja bem vindo mais uma vez no canal do Paca já saiu dois peixes que o Paulo deixou as varas armadas aí ó agora nós vamos pescar, ver se nós pega né valeu, fica firme no vídeo aí hein quando o Paquinha mostra, sai peixe bom hein aí agora tá filmando puxou Rodrigo? pô falei pra você, quer puxar? senta lá rapaz você levantou pro tira foto já? fala assim eu vou puxar que vai, puxar que vai vai pro Rodrigo? pra ele vai pra ele ai Rodrigo, você vai levar isso aqui de presente? tem que pra provar pra mulher que eu vim pescar né tá certo? eu falei pro Assis que eu vim bater nele gostoso hein você domina aí ó galera ó a Rodrigo aí eu não tenho pescoço ultralatinho você pescoço ultralatinho, Rodrigo? não é jeito né não faz nem força vai tá subindo o rio hein ai meu essa aí você domina o que a gente falar Rodrigo agora você passa essa vara por baixo daquela ali ó quando a gente tira a outra deixa aí ó tem que manter a linha esticada aí não tem nada boa bate lá a faça Baraka tá bom tá nem missione puxa ai pra ver a cara dele vai cair oi Gustavo vai lá não, vai lá Gustavo oh, Ñôôôôôôôôêôôôôêo oh ele já vai ajudar assim, vai lá Gu Hoje é o meu amigo que está pescando aqui na saída do patinho, calma, tira por trás aqui, ó. Ô Rodrigo, agacha aí para a câmera pegar você, aí, porque a câmera está na toda a câmera. Aí abaixa, vai lá, Gu, leva o quadro lá. Aí, põe o cantor dentro d'água que ele vai trazer o peixe dentro do quadro. Leva, vai para frente, aí. Ei, Gui! Ei, caboclo! Aí, ó. Calma aí, caboclo! Já soltou, né? Está de boa. Aí, ó. Primeiro da pescaria, hein? Para abrir a ponteira! Acabou a ponteira agora, hein? Tem a mobeira a mão. Tá amarrado, menino! Seve o bicho aí, Rodrigo. Doitinho por aí. Pega uma mão na cabeça ou no rabo, assim, ó. Aí, mostra para a câmera ali, ó. Tá amarrado, menino, aqui, ó. Aí, ó. O Rodrigão pescando com o Paquinho, galera, ó. Vem pescar e já fez a presença, hein? É isso aí. Valeu! Vamos pescar mais! Valeu! Vamos ver se tem um peixe pego aí. Porque lá no meio eu não tinha. Ah! Ficou batendo até agora! Ah, bom, uai! No meio lá, eu sentei lá. Eu e meu parceiro Assis aqui, o filho dele. Acabei de armar os equipes, puxou um, bateu e foi rolar um escapu, ó, ó. Cascudo! 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 Ele sempre tá visitando nós. Sempre tá visitando nós o bicho, ó, velho! Cascudo! Semana passada eu peguei um pouquinho maior que esse aí também. Eu achei que era um curimbo. Cascudo! Ele tá cutucando, hein? Aí! Bonitinho, né? E bom de comer, hein? Bom! É pra mim! Deixa eu crescer mais um pouco aí. Não é como a minha, pega maior! É, vamos pescar mais um pouco antes de encerrar, né? Dá tempo ainda assim. Vai embora daqui a pouco ainda, né? Não! E aí, Rodrigo? Gostou? Gostou de pescar aqui? Esse aqui? Muito bom demais! O mais importante é a gente tá aqui junto, né? Fazer há muitos anos, né, velho? Fazer há muitos anos eu não pescava. É paquinha, né? Agora é paquinha. Fazer há muitos anos, né? Não pescava, né? Não pescava, né? Não pescava junto, batia um papo. Foi muito bom estar com vocês aqui. Aprender um pouco o macio dos curinhos e vem pesca. Sim, sim, sim. Sempre é bom aprender. É, que a modalidade de vocês era diferente, né? Tinha um outro tipo de pescar. Completamente diferente, ó. Nas pescarias. A pescaria, né? Tipo de... De traia também, né? De traia também, né? De traia também. A traia é uma delícia. Você me atrasa, você vê que é uma traia muito pesada. E aqui é uma traia mais levinha pra se divertir. Com certeza. É isso aí. Vamos ver se a gente pesca mais um pouco. É isso aí. Não vou fechar ainda não. Vou pescar mais um pouquinho pra eu encerrar. Vai que sai mais, hein? Vai que sai alguma coisa. Se sair, por enquanto, nós vamos pescando. Alô? Vamos pescar. Vira as fotos aqui, Rodrigo. Ego! Vamos devagarzinho. Vai rolando devagar, Gu. Aê! Filmou? Esse é bom, hein? Esse é bom. Filma ele, Fred. Não, eu vou filmar não, não. Você manda pra ele no celular dele? Não, eu vou filmar você não. Vou filmar no celular dele. Eu vou filmar. Eu vou filmar. Eu vou filmar. Eu vou filmar. Eu só vou filmar pra você tirar isso aqui, hein? Filma aí. Deixa aí. Tadinho. Vagazinho, Gu. Tranquilo. Aê, Gu. De boa, de boa, Gu. Mostra pro Paquinho que você é um bom aluno. Aê, Gu. Eu deletava ele depois dessa partida. Eu deletava ele. Eu pegava mais peixe que ele. É. Ê, moleque. E o Paca? Eu vou acabar pegando você. Não, vai perder? Não, vai perder não. Se você perder esse peixe, eu vou te jogar o seu dentro. O Pai tá mais manzanado que o seu filho. É. Olha o Pai tá chorando. Olha a cara do Pai, dá risada aí, Pai. Olha o Pai tá chorando, ó. Olha, Gu. Filmou no taco aí, hein? Olha o aluno do Paca aí, galera, ó. É, Gu. É, Gu. Tá até péssimo, viu? O talait é só trabalhar aqui. Ó, gostoso, ó. Ó, ó. Aí, ó. Ó. Deixa o bicho brincar. Ai, Gu. Aqui, ó. Tá bom. Eu acho que ele tá dentro do pesqueiro na vida. É mais gostoso que pesqueiro, viu? Que que se... Fala pro Paquinho da emoção aí. Bão ou não? Bão. Tá gostando? Essas varinhas do talait. Bão pescar? É. Ô, Doutor. Já manjei que o teu pai ensinou cê bem. Cê é o que tá aqui. Cê é o que tá aqui. Cê é o que tá vendo? Cê é o que tá vendo? Ó. Parabéns. O rapazinho. Mas ninguém vai ajudar ele. Eu não. Fica lá, Pai. Fica lá, Pai. Fala, galera. Ajuda ele lá, meu. Não, o Rodrigo ajuda agora, ó. Ajuda ele, Rodrigo. Olha o Bruno aí, ó. Olha o Bruno aí, ó. Oi, você é bonito. Tá na... Tem negócio de procurar aí. Olha, galera. O Paquinho hoje só tá só de camarógio. Só se... A galera tomou... Eles tomaram o meu bolso aqui, ó. Deixa eu pensar. Olha só o povo em peso aqui, ó. Vou descer, hein. Olha aí, Gu. Olha aí, Gu. Aê! Vai virando a vara junto, Gu. Então, Gu, tira pra você ver. Tira o mano. Deixa eu tirar o óbvio aqui. Tira pra ele. Tira pra ele. Ai, minha paciência deu... Deu resultado. Parabéns, aí. É, moleque. Pode pôr, Maio Paulão. Tá tremendo, tá tremendo. Já não. Deixa eu mexer com a mão aí. Tá, vara. É. Uma mão aqui, outra aqui, ó. Aperta na guila aqui. Olha na câmera aqui. Fala aí, galera. Tô pescando com o Paca hoje. Aí, mostra aí. Aê, galera, ó. Olha o Gu, ó. O Gu no Curimba aí, valeu? O rapazinho ficou. Gu. Pera pra caramba. É isso aí, ó. Aê. Pesca. Com o ultralight, o cara sabia pescar, meu. Olha, galera. Olha, ó. Até meu amiguinho Gu vem pescar comigo aí, ó. Tá meu parceiro Assis. Filho dele, o pai do Gu aí que não tá vindo, mas vou mostrar depois. Olha, ó. Pescarinha entre famílias e amigos, ó. Hoje eu não tô pescando, ó. Deixei minhas traga pra ele pescar pra ele matar. A vontade de aprender. Olha, esse aí, ó. Isso é exemplo, viu. Melhor do que o molecado ficar pra rua aí, ó. Prazer pra pescar. Olha que gostoso. Valeu. Vamos pescar que tem mais. Aí, puxou. Pode fisgar agora. Um tapinha só, vai. Bate com tapinha. Aê. Aí, já cedo. Beleza. Hoje eu trouxe dois convidados aqui pra pescar. Não, vai rolando, né, Cidão. Vê onde tá a linha. Passa por cima, ao contrário. Vai rolar. Pode puxar nele e sai. Vai. Tenta, não. Às vezes ele sai por cima da linha. Escapou? Fala sério. Ah, escapou não tá fazendo força. Eu rolo mais rápido e tal, ué. Escapou. Ai, que pena, hein. Aí, galera. Infelizmente, é a hora que eu não gosto de ficar falando aqui nas câmeras. Chegou a hora de ir embora, né, Paulo? Na hora, né. Aí, meus parceiros aqui já tá partindo também, que eles moram em Valência, mais longe, né. Quase de dentro. Mais ou menos. Centro e lá vai Bordoado. Eles vieram me visitar aqui, meu parceiro. Fazer muito tempo que ele não via. Dei uma pescada aqui, viu aqui como é que funciona aqui. É difícil. Por embatar, é gostoso. Mas se você não insistir ali, ó. Não pegar firme ali, também não pega. Tá? Obrigado, Assis. Obrigado. Obrigado a vocês por me receber aqui. Vocês participarem conosco aí. E agradece aí. Eu de bom. Vem, Paulo. Valeu. Valeu. É... Vou encerrar aí, galera. É... Vocês que se inscreveram, eu quero agradecer de coração, né. Que acompanha o canal do Paco. E você que não se inscreveu, convida lá, se inscreve. Deixa o like lá, que pra nós é muito importante. Valeu. Se assim, Nosso Senhor Jesus Cristo nos permitir, semana que vem... Estamos de volta ou não, Paulo? Vamos. Valeu, gente. Um abraço a vocês. Valeu. 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 Valeu.